Estamos mostrando aqui esse apartamento exclusivamente do Sr. Rafael Marinho. Vamos começar com a parte do laundry. Esse aqui tem o laundry, é o mesmo layout do 3003 que nós colocamos em uma oferta. Vamos estar dando uma olhada agora dentro. Isso aqui tem o ar-condicionado. Vamos colocar isso aqui, seria a parte do dengue. Que daria para colocar uma cortina, uma porta e de repente fazer o quinto quarto. Poderia ser um quarto lá no laundry para a empregada. Esse aqui seria o lavabo. O piso do lavabo é de mármore e esse piso aqui é de pedra. Aquele piso de pedra parece um granito meio que rústico. Seria a sensação. O corredor aqui. Teria também um banheiro completo. Esse banheiro completo aqui poderia servir também para visita. e tem um quarto aqui que não tem banheiro. Esse aqui os pisos é de madeira. Todos os armários você já tem todos embutidos. Já tem todos os pisos idênticos do layout do outro, né? Só para você se relembrar do tipo aqui a saída para a escada. Esse banheiro aqui que é o que tem, o quarto que tem o banheiro fora. Esse banheiro também se a empregada fosse usar a lavanderia como quarto, aqui esse banheiro fora vem a calhar porque ela não teria que entrar no banheiro dentro do quarto. Ela teria que usar esse banheiro aqui de fora ou o lavabo. Ok? Esse aqui seria a Switch Master. A Switch Master. A vista da entrecostal. Normal. A mesma vista do 3003. Agora vamos ter dado uma olhada agora na sala de jantar. Esse aqui é o guarda-roupa. Enorme o guarda-roupa. Muito bom esse apartamento também. Esse é o piso de... O banheiro. O vaso. Vamos só dar uma rápida olhadita agora. Aqui é o... O den. E aqui é a cozinha, né? Cozinha toda de armário. Você teria uma dispensa aqui. Citaria todo de granito preto. Fogão. A geladeira dupla. O mesmo piso de... Como se fosse um granito meio que rústico. E a vista... Também você tem a vista do mar... Completa. Península Sixteen Outree. Uma segunda opção. Continua. Um. Tchau. Tchau.